Agora que esse deusinho, menos é mais, não conseguiu. É uma estação natal. E qual é o que você achou com isso? Então eu não tava fácil Eu tava vendo todos É, pronto, amanhã a gente vê 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 Tchau, tchau. 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 A ideia é que eles nunca se viram aqui, você vê, viu? Eles eram coisas aqui, teve um indicador, fazia o que aconteceu. Como você vê, tem pessoas lá, falando de um adulto. Ele nem está aqui no leite lá, mas não está vendo. Então, deu quase uma pergunta. E aí, se inscreva no canal. Tchau, tchau.